...enquanto processo que visa reduzir tempo e custos, não tem libertado o homem do trabalho. Cada vez trabalhamos mais. Na medida em que é cada vez mais orientada para os lucros imorais de alguns, acaba pondo em causa a própria essência da humanidade. Em termos em que se impõem escolhas criteriosas quanto ao uso que fazemos das tecnologias, particularmente no que toca às digitais, por forma a não perder a natureza humanista da nossa sociedade. Não questiono, naturalmente, o grande valor da internet das coisas, das redes 5G, da computação 3D e da computação quântica. Questiono o modo alienado como usamos este recurso e o contributo que esse uso vem prestando ao varrimento da empatia e da afetividade na relação de uns com os outros, eliminando continuadamente o elemento humano da equação com que devemos resolver problemas. Os pedagogos que querem reduzir relações humanas de anos a flashes de dias ou semanas não se afastam dos Zuckerbergs das redes sociais que mascaram os seus megalómanos objetivos financeiros com falsos propósitos de dar voz a todos ou aproximar os povos. É com os avanços da tecnologia que vamos ensinar as crianças a entender a compaixão, a tolerância e a serem empáticas, as tecnologias têm a tendência para pôr conveniência onde devia prevalecer consciência. Antes de lhes abrirmos as portas da escola, devemos perguntar-nos se elas fazem os nossos alunos mais felizes e melhores seres humanos. Com alguma ligeireza discursiva, tornou-se comum falar de um novo tipo de crianças, as chamadas nadas digitais. Como se estivéssemos em presença de uma espécie de alteração genética e não devêssemos antes referir, quando muito, uma alteração epigenética dos pais, da sociedade e da relação que uma e outros vão estabelecendo com as crianças. O mundo digital não mudou as crianças. O que as mudou foi um conjunto de comportamentos alienantes que os adultos projetam nelas. De modo pernicioso, designadamente acrescente falta de envolvimento parental no processo de desenvolvimento das crianças e a galopante substituição das relações pessoais pelo uso exagerado das novas tecnologias. Os nados digitais têm uma enorme vantagem para os adultos digitais. Ficam sossegados e silenciosos sem incomodar, enquanto tiverem um telemóvel ou uma consola de jogos nas mãos. O que perturba os adultos digitais são as crianças, entre aspas, normais, as crianças ativas, que fazem perguntas e exploram o mundo que a rodeia, brincando livremente. A marca de fabrico de uma criança não é digital, é humana.